Ae pessoal E aí, o que é que vocês acham aí O tratorzinho ali tá segurando Afundou, afundou o bichinho Botou só um, não tirou não Agora vai Vai vir outro trator aí Vai vir outro trator aí pra dar o outro apoio Um ficar segurando e outro puxando Vamos mostrar aqui como é que tá Aqui embaixo, é brejo É brejo, é brejo Vai Até que um truque já tinha saído Praticamente, né? Saiu, saiu, não saiu não Mais o outro Afundou Olha Eita Mais de longe Olha lá Desse jeito O lado de cá tá Tá livre Vamos ver, vamos ver como é que vai sair Mandei tirar um pouco de cana Pra aliviar Mas o cara falando que não precisa Então Mara que sim, né? Mas fica de lá de cima Fica de cima Vai assim mesmo Puxou ela assim, viu? Puxou ela assim, viu? Puxou ela assim Puxou ela assim Puxou ela assim